Você quer jogos grátis? Tipo Overwatch, CSGO, For Honor, entre outros? Ou você só quer RP para seu lolzinho? Entre no link aí na descrição da e-bônus, faça as missões, adquire coins, e com os coins você compra o que você quiser da loja. Fala galera, que fala sua vida... Nossa! Fala galera, que fala o resto da margem, vocês estão com Warframe... Warframe, e vamos aqui para uma misshade, faz muito, muito tempo que eu jogo Warframe, então se eu ficar bem enferrujado assim, desculpem, vai bastar de tempo mesmo que eu não jogo. Mas relaxa que minha mira deve estar boa, eu estava jogando Paladins, CS também, não é que CS, minha mira é horrível, mas né, Vamos ver se melhora alguma coisa aqui no Warframe. Vamos ver se melhora alguma coisa aqui no Warframe. O inimigo está no O-Door-Sol, você deve defender seu equipamento até os reforços chegarem. Deixa eu ver se esse aqui faz o... Esse aqui desliza... O F que troca né... E... E... E o E... Beleza. Porra essa... E... Tem uma... invasão alien? O som do jogo deve estar alto, eu sei. Eu sei. Vamos ver, vai ser invasão do que? Cadê? Regressa o poder! Volta lá! Cadê? Ah, aparece! Vamos ver! Cadê você? Calma aí, deixa eu recarregar. Obrigado. Recarregar! Guarda 2! Guarda 2! Cadê? Mais resistente! Calma aí, deixa eu recarregar! Qual que é? É, é... Só as magmas, né? Cadê? Cadê? Me deixa carregar Deixa eu pegar aqui minha arma Ô, cadê? Aqui é uma arma Tô recarregando toda hora Não preciso ficar fazendo isso Olha, terminada Morreu Pode chegar já Opa, ai de se esconder aí Cadê? Opa, ai de se esconder aí Cadê? 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 Cabeçote, tem mais? Cadê? 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 Ah, pensei que tinha crachado também, mano Tô com esse negócio de Alice aí Que quando o jogo trava pra mim crachou Caralho Opa Tinha que ter comprado a vez com onde eu tinha Quando Eu tava vendendo Agora a Steam parou de vender Depois falar, não, você só tem coisa pirata, eu tô querendo comprar o jogo, só que não Tá vendendo, vou fazer o que? É a vida, né? Puta, é mesmo, esqueci, sai, 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 sai Esqueci que tem os caras que ficam batendo No Sakito Será que esses bichos tem? Primeiro de tudo, esses bichos tem... Se eu dou tiro no Sakito e ele não sente Tem uns bichos aqui que é um cachorro Pede aí, recarrega isso aí Horda terminada Esse negócio de ordem aqui eu não gosto muito não Vou fazer aquela missão mesmo Tchau 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 Melhor cover que eu já vi na minha vida Hora de recarregar Agora é hora de pegar os caras aqui em cima Porra Porra Onde que tão atirando? Cadê? Cadê vocês? Espera aí Dano causado 100% Dano recebido 100% Mas, qualidade para o teste da maestria Eu acho que era isso Nossa, era aqui ó Mais 20% de dano corpo a corpo E mais 15 Distanci de crítico Então galera, espero que vocês tenham gostado Esse aqui foi mais um vídeo de Warframe Essa aqui é uma série do canal, sim Mas ela não é tipo uma série Blá do canal Ela só vai aparecer de vez em nunca Mas ela tá aí No canal, mas então é isso aí Espero que vocês tenham gostado de Warframe, deixe seu like E até o próximo vídeo Falou e fui, tchau Tchau Tchau